O convite feito, valeu Karina, um ótimo fim de semana pra ti. E nós seguimos aqui com mais informações ao vivo. Quem está chamando agora é a Fran Celi Cardoso, que está lá em Blumenau, no Corpo Bombeiros. E ela vai conversar com um militar que trabalhou também, participou do salvamento em Pernambuco. Estado que foi atingido pelas fortes chuvas, assim como o Blumenau conhece muito bem essa situação de décadas. Ô minha cara Fran, o que você traz informações pra gente? Imagina o relato, né? A experiência também desse militar de Santa Catarina, compartilhando o nosso conhecimento para ajudar as pessoas mais necessitadas lá em Pernambuco. A informação ao vivo é contigo, Fran. Obrigada, obrigada Zanotto. Pois é, essa foi a segunda maior tragédia em Pernambuco em número de óbitos, né? Foram 128 óbitos registrados e Santa Catarina, com equipes qualificadas, com binômio, foram lá também dar esse apoio. E comigo aqui está o Sarjeito Romão, junto com o Bravo. A gente já vai mostrar ele. E, Romão, você já tem uma larga experiência aí, mas como é que foi chegar em Pernambuco, né? Sabendo dessa dimensão toda, como é que foi esse trabalho pra vocês? Você estava me contando que quando chegaram lá, já tinham os últimos corpos pra serem resgatados, né? Boa tarde. Boa tarde. Quando chegou a equipe de Santa Catarina, restavam seis vítimas ainda a serem encontradas. E estávamos muito ansiosos pra poder dar essa ajuda ao povo pernambucano, que nos acolheu tão bem naquele momento, né? Você esteve também em outras tragédias, o presidente Getúlio há um ano, Petrópolis. Mas cada uma dessas tem alguma particularidade, tem diferenças, apesar de todas elas se tratarem de resgate de pessoas? A gente começou trabalhando como grande destaque em Brumadinho, onde o número de vítimas era muito alto. E o local onde foi atingido, onde a gente trabalhou, era muito grande também. Então, tinha o tamanho de Brumadinho, tinha a sua particularidade. O presidente Getúlio também, em se tratar de Santa Catarina, né? Normalmente a gente trabalha em Santa Catarina, mas ajudamos fora do Estado. Em Petrópolis, o risco estava muito alto pra todas as equipes, então tinha o risco das estruturas colapsadas e também de mais deslizamentos. E em Pernambuco, o número de vítimas e o risco também oferecido, tanto pra nós quanto pros cães, era muito grande. Então, cada ocorrência tem a sua... não dá pra comparar e nem todas as ocorrências são iguais. O que me chamou a atenção, Zanotto, é que eles passam por um treinamento constante, né? Inclusive, quando retornaram agora de Pernambuco, vocês foram participar uma semana em Chancherê. Inclusive, o Bravo foi, digamos, um instrutor lá. É por mais difícil que essas ocorrências, elas são, a gente precisa sempre estar treinando pra quando chegar na ocorrência, ameniza um pouco a dificuldade. E um dos cursos oferecidos em Santa Catarina é o curso de intervenção em áreas deslizadas. Ele... e é um curso onde existe uma das partes, uma disciplina, que é a busca com cães. E o Bravo, ele praticamente é um dos instrutores desse curso, dado a sua experiência, e ele faz a indicação de onde o possível corpo está pras equipes de intervenção poderem atuar depois do corpo localizado. Tá certo. Muito obrigada aí pelo trabalho de vocês. Tá aí o Bravo, sete anos e meio, e fazendo um trabalho grandioso aqui também, em toda Santa Catarina e pra todo o país. Volto com você no...